O programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte tem ajudado vários atletas brasileiros que vão participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016, como já aconteceu nos Jogos Pan-Americanos realizados em Toronto, Canadá. A categoria mais alta do auxílio é a Bolsa Podium, voltada para atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas, que tem valores que variam entre 5 mil e 15 mil reais. Máscaras e espadas como essas estão eternizadas na memória de muita gente, graças a filmes de época. Mas para atletas como a Thais, são apetrechos que fazem parte do dia a dia. A destreza nos movimentos foi conquistada pouco a pouco, desde os 6 anos de idade. Hoje, a atleta tem 31 anos e no primeiro semestre participou do Mundial de Esgrima em Moscou e logo após do Pan-Americano em Toronto, no Canadá. A equipe de esgrima do Brasil acaba de fazer a melhor participação na história dos Jogos Pan-Americanos. Foram 5 medalhas, uma de prata e 4 de bronze. A Thais fez parte da delegação. Thais, você recebe algum incentivo do governo para poder participar de eventos como esse? Eu recebo já há alguns anos a Bolsa Atleta, que vem me ajudando bastante, inclusive para os treinamentos que eu não realizo aqui no Brasil, eu realizo fora e eu treino com as melhores do mundo. Isso tem me ajudado muito com o crescimento do meu nível de esgrima. E no dia a dia, como que esse dinheiro a mais ajuda vocês a treinar? Então, hoje em dia, antes eu tinha que... eu via esgrima um pouco como um hobby. Depois que começaram a surgir a lei do incentivo, a Bolsa Atleta, eu tenho a possibilidade de viver só de esgrima, ou seja, hoje eu posso me considerar uma profissional do esporte. Thais mora na Itália e ocupa a posição 58 no ranking mundial da categoria que disputa, a Florete. É a brasileira mais bem colocada. O incentivo aos atletas também dá força para que modalidades não tão populares, como é o caso da esgrima, possam se tornar mais conhecidas. No total, são seis categorias de Bolsa oferecidas pelo Ministério do Esporte, com valores que variam de R$ 370 a R$ 15 mil por mês. E aí